O que eu vês fazer é o lagarto. Bruno, fazes tudo lá à frente, depois vai o morgado atrás e vou eu. Vai, vai atrás. Vai mora. É por cima. Ele é por cima. É que eu saí um preso. Não dá nada, vai. Vai, anda, anda, eu ori, eu. Está a jogar quase, Bruno. Está a jogar quase, Bruno. Eu acho que é agora aí, Bruno. Exato, já faz de bom. Vai, está bom. Boa, está bom. Boa, boa 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 Agora é sempre, sempre em frente Agora é sempre, sempre em frente